Em sessão comemorativa, a Assembleia Legislativa homenageou 56 ex-deputados e protagonistas do movimento da legalidade com a entrega da medalha alusiva ao cinquentenário do episódio histórico. É uma honra enorme para esta casa poder conferir a Assembleia a figuras, pessoas, líderes da estatura do Dr. Leonel Brizola, em memória, do João Goulart, em memória, de muitos outros em memória, como o Dr. Hélio Calomanho. O advogado trabalhista Vitor Douglas Nunes foi um dos responsáveis pelo Comitê Central de Resistência Democrática, com sede em um edifício na Avenida Borges de Medeiros, onde hoje funciona a Central de Serviços Tudo Fácil. No prédio, conhecido como Mata Borrão pelo seu formato, eram recebidas as inscrições de voluntários na luta pela defesa da legalidade. Um centro que é irradiador de propaganda, de faixas, de palavras de ordem, de orientação, de criação de comitês de resistência, um centro multiplicador, assim como foi o Palácio Piratini. O Palácio Piratini centralizava, naturalmente, a parte oficial do movimento. O povo não tinha acesso ao Palácio Piratini, senão em contadas ocasiões, através de seus representantes. Então ia no Mata Borrão? Ia no Mata Borrão, que funcionava dia e noite. Outro homenageado, o ex-deputado federal Almino Afonso, líder da bancada do PTB na época, lembra daquele momento em Brasília. A maioria entendeu que, na crise que avançava cada vez mais com o veto dos militares, acabava sendo inevitável o triunfo dos militares, portanto, com um golpe de Estado completo, como depois se daria em 64. Então, esse grupo majoritário na Câmara, por razões desta ordem e também por um anti-jetulismo que se refletia na figura do João Goulart, entenderam de optar pela solução parlamentarista. A bancada do PTB, pela maioria, e me perdoe a vaidade, com a minha liderança, resistiu até o último minuto contra a adoção do parlamentarismo. Bertolt Brecht, num poema, fala sobre os verdadeiros heróis. Diz que os livros, de um modo geral, trazem os nomes dos reis, as grandes personalidades. E aqueles que, de fato, fazem a história, eles muitas vezes não são citados. Então, é fundamental que a Assembleia homenageie aqueles que, no momento como aquele, assumiram claramente a defesa da Constituição e do povo.